Sempre que eu lavo as trempinhas do cooktop, ou então do fogão, aí eu sempre acendo as chamas, gente, pra poder certificar que tá bem sequinho por dentro, tá? Pra não enferrujar. Essa aqui do fundo, eu não consigo ligar, eu até desentupi, né, com aquelas agulhinhas próprias pra isso, mas aqui, gente, tá travado, eu não consigo, sabe? Eu até tentei várias vezes, mas não consigo. Vou desligar aqui, né, que o gás tá caro demais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo para o nosso canal, e hoje vai ser uma faxina pesada na cozinha. Vou limpar tudo aqui, vou lavar a cozinha, vou limpar dentro da geladeira, por fora, vou limpar também o armário aqui por cima, que tá precisando, tem bastante poeira por aqui, né, depois da obra da escada, gente, nossa, essa cozinha tá precisando daquela faxina pesada. Vou tirar também a steia de aranha, vou vir tirando primeiro a steia de aranha, vou limpar de cima pra baixo, que eu acho que é mais fácil, é muito melhor, né, que aí não suja tudo que eu limpar aqui na parte da bancada. Vou também passar o mope, gente, nos revestimentos, porque tá bem sujinho também. Vou aqui gravando pra vocês uma motivação de limpeza, eu espero animar vocês aí. Pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, gostam do nosso canal, mas não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, pra sempre que eu postar novos vídeos, vocês receberem em primeira mão. Então, bora animar comigo, gente. Gente, eu preciso também lavar as tempinhas, né, do cooktop, que tá bem sujinha, tá precisando de uma faxina nesse cooktop. Vou limpar tudo aqui na cozinha. Então, bora lá. A situação que está a cozinha, bem bagunçada, gente. Olha o tanto de vasilha que tem pra lavar. Misericórdia. Mas eu vou conseguir, eu vou limpar tudo por aqui. Meu braço tá doendo um pouco, gente, porque a semana toda, né, digitando, trabalhando a contabilidade, e eu não parei um minuto, né, trabalhei do horário do almoço, depois do expediente, porque fechamento de pontos, vocês sabem como é que é, né? Eu já até falei pra vocês aqui no canal. Aí aqui, ó, já tirei os porta-mantimento, tá cheio de poeira, vou lavar todos. Peguei os produtinhos, já coloquei aqui na bancada. Vou, então, tirar primeiro a ceia de aranha, igual falei pra vocês. Vou lavar essas vasilhas, gente. Olha o tanto de vasilha, né? Bastante. Vou também limpar o depurador. Tá cheio de gordura, né, então vou usar um produtinho aqui, vou mostrar pra vocês quais que eu vou usar. Tá bem sujo, gente. Eu tô mostrando pra vocês o antes, pra vocês verem a situação, porque é gratificante depois que a gente vê o resultado final, né? Tudo limpinho e bem organizado na cozinha. Vou limpar também o armário, só não vou limpar por dentro. Eu gosto de deixar um dia específico só pra limpar por dentro, porque aí eu tiro as vasilhas, lavo, né? Aí hoje eu vou pegar a geladeira, né, vou limpar tudo por dentro, vou limpar por fora também, porque senão, gente, fica um vídeo enorme, né? Aí peguei a cadeira aqui pra já pegar os mantimentos, o porta-mantimento lá em cima. Vou, então, tirando a teia de aranha, limpando tudo por aqui, pra ficar bem limpinho, gente. Cozinha limpinha e organizada é tudo de bom. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Enquanto eu vou deixando o produto agir O Mister Músculo Aí eu vou deixar pegar aqui bem Nessas partes aqui gente Que fica bastante engordurado Aí esfreguei bem E agora eu vou lavar todos os acessórios Que fica aqui em cima da bancada Vou lavar também esses potinhos Eu vou tirar tudo daqui E limpar bem também Porque aí enquanto eu vou secando as vasilhas ali E vai agindo o produto aqui Eu vou deixar aqui em cima da bancada Eu vou deixar aqui em cima da bancada Vou passar agora nas trempinhas gente Nessas aqui ó Que elas estão sem brilho Eu vou passar brilho alumínio Ele é muito bom Ele tá num vidro aqui de detergente Mas ele é brilho alumínio Ele tem uma consistência diferente do detergente Aí eu vou passar e vou mostrar pra vocês como que fica Aí ficou assim gente Brilhando Olha como que ficou Nossa eu gosto bastante do resultado do brilho alumínio Muito bom também pra panela tá Alumínio batido Tem que dar mais uma esfregadinha Que ele fica melhor ainda Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu até desentupi com aquelas agulhinhas próprias pra isso. Mas aqui, gente, tá travado. Eu não consigo, sabe? Eu até tentei várias vezes, mas não consigo. Vou desligar aqui, né? Porque o gás tá caro demais. Já tá bom. Tá ótimo. Aí já desliguei. Agora falta só lavar o chão, gente. Graças a Deus. Eu nunca pensei que ia ser tão difícil. 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 Tudo limpinho por aqui. A cozinha tá bem limpinha. O depurador também, gente. Tá bem branquinho. Nossa, o Mr. Rusculo ajuda demais na remoção de gordura, gente. Vale super a pena. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Que eu já também enxuguei todas as vasilhas. Já guardei. Aí tem só dois copos ali. E uma vasilhinha que eu tava usando pra jogar água no chão. Agora eu vou mostrar pra vocês dentro da geladeira. Olha que limpeza, gente. Tudo organizadinho. Tem pouquíssimo itens aqui dentro da geladeira. Mas é porque, igual eu falei pra vocês, nós vamos fazer a compra, né? A compra do mês. Aí aqui também limpei tudo aqui. Lavei, né? Esses acessórios. Coloquei aqui água. Tem um soro fisiológico. Leite. E um óleo, gente. De vez em quando eu coloco na geladeira. Dou essas doideiras mesmo. Só assim. Aí aqui, coloquei baroa. Aqui tem abóbora. Vou abrir aqui pra vocês verem. Eu pico a abóbora, gente. E deixo assim, porque facilita demais. Eu congelo, tá? Como eu vou fazer janta, aí eu nem coloquei no congelador. Aqui tem maracujá, que eu preciso tirar a polpa. Aqui também tá limão. Então, ficou assim, ó, nessa geladeira. Limpei tanto por dentro quanto por fora. A cozinha bem limpinha. O piso também. Que bênção, né, gente? É muito bom. Nossa, Deus sempre nos dando força pra pegar firme o nosso lar e limpar tudinho. Eu espero ter motivado vocês aí a faxinar também um cômodo específico aí da sua casa. É muito bom a gente pegar cômodo específico. Porque requer mais detalhes. Então, eu limpei tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Não mostrei tudo aqui pra vocês. Não ia ficar um vídeo muito cansativo. Mas eu faço assim. Eu pego cômodo por cômodo por vez, né? E depois eu pego a casa toda faxinando tudo. Então, é muito bom quando a gente pega cômodo assim. Porque aí facilita demais na faxina completa da casa. Porque aí a gente não precisa ficar preocupando com detalhes que a gente já fez, né? No cômodo específico. Eu tenho vários vídeos aqui no canal de cômodos específicos. Faxina no quarto do casal. Faxina no banheiro. Faxina na sala. Se vocês não assistiram, gente. Maratão no canal. Tem uma playlist completa aqui. Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe você e toda a família. Obrigada por assistir até o final. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí